Junão, sabe qual é a moto campeã de venda das Touring? Se liga aí, que vai começar mais um Louco da Semana! Fala Junão! E aí galera, bem-vindos aí a mais um Louco da Semana com esse cara aqui, Junão Manzato, a lenda! E eu, Flávio, tamo aí começando mais um Louco da Semana agradecendo a todos vocês em primeiro lugar por estar nessa segunda ano assistindo a gente aqui e em segundo, cara, pelo domingão que a gente teve que domingo, né Junão? A gente vai mostrar aí um domingo top, cara vocês vão ver aí já já o que aconteceu nesse domingo, cara e já que tamo começando, já vamos avisar aí pô, cara, dá uma força aí pro nosso canal continuar crescendo já se inscrever aí embaixo, ativar o sininho deixa o like, comenta aí também que isso tudo faz um bem danado pra gente se curte Los Contos, manda pra galera aí dá um salve, fala, pô, assiste o vídeo dos caras aí os caras são bonitos, são simpáticos, são inteligentes, né Junão? A gente tava no final de semana passado tava lá em Três Corações eu vou mostrar o finalzinho da viagem a gente foi comer uma costela num lugar vocês têm que ver esse rolê aí porque a parada dessa costela em campanha ali na região de Três Corações, olha a pena dá uma olhada aí domingão, ó quem veio, ó cadê a moto? vai de carro porque aí de novo tá com vontade mas isso tem um bom motivo, né? tem, lógico que tem a encomenda não cabia dentro da bacana é verdade, isso é verdade e o sorriso da parceira, a hora que viu isso ela agradeceu lógico toma um pouquinho é, imagina mas viu? eu acho que ela até cresceu pelo olho dela fez crescer deixa eu ver, olha ali olha o vídeo ali ó, Urgel agora com a cabandia também a quinta escalação olha ali Urgel não, mostra isso mas você botou uma o que que é? você botou uma tramela no no turpeque da tua roça? engolou a roça, o que é isso? Urgel corrom, hein? você tá vendo por quê, senhor? você quer colocar uma lâmpada também? não, essas coisas aí não essas coisas aí não mas explica aí, o que que aconteceu, Léo? ah, eu não sei o que é isso além de uma tramela, ele ainda foi torto aí nos gravados olha lá gente, ficou ruim olha isso aqui não, tá original então, nossa senhora o pradial de errado isso, pelo menos? não, não, é papai isso é pior que pintar roda de preto, fala aí na verdade, eu tenho certeza que o Harley e os dois Davidson viraram no turco viraram ficou ruim olha a verdade ficou ruim perdeu uma amizade deu? o Urgel tem essa tem essa outra aqui, ó agora ela tá transformada em street né? olha aqui, ela tá street agora tirou o turpeque deu uma rebaixada nela aí, o que o elemento faz? quebrou a trava da moto dele falou, pô, alguém pode roubar o que tá dentro do meu turpeque, né? é perigoso, tudo vou fazer tive uma ideia ele teve uma brilhante ideia o Urgel falou, tive uma ideia vou pôr uma tranquinha lá colocou a tranca pra enfiar um cadeadinho no turpeque o que que você acha dessa ideia? comenta aí pra gente vamos conversar sobre iluminação na moto? orra Natal chegando Natal tá chegando né? qual que você acha a moto mais bem iluminada assim? essa aqui, ó essa aqui? essa aqui essa é linda, viu? acende a luz acende aí pra tu me ver o Urgel dá licença, viu? senhor permite aqui aqui fica alerta ali essa ali é espetacular ó ó já o prefeito aqui de Três Corações já entrou em contato com o proprietário da moto que o Natal aqui tá chegando então já vão entrar em contato com ele e vai puxar a carreata aqui da Coca-Cola que vai iluminando toda a turma aí, pô, pessoal gostou? foi? o que que você achou do convite, Adriano? foi bacana? tem criança assistindo e o Thiago não tá aqui mas como que tem bastante fã de Coca-Cola o bairro vai receber Coca-Cola o domingão a gente tava bolando de sair porque o Badauei falou que ia estar lá no Rausita a gente ia pra lá mas São Pedro resolveu não ajudar aí tamo aqui, ó parado agora a greginha de campanha pode subir aqui é o Colibri na beira aqui da BR-267 que liga Fernão Dias vai até Juiz de Fora essa estrada aqui pra quem quiser fazer e a gente parou aqui porque aqui tem uma costelona boa aqui pra comer dá uma encostada aqui vamos comer a costela vamos ver a recepção aqui, ó já tá aí? não, mas deu um bocadinho já chegou assim ó, já chegou? chegando? é caraca o que que é isso aqui? conta pra gente aí como é que chama? faísca e fumaça faísca e fumaça esse aí já não tem mais jeito não tem mais jeito não agora vou eu daí você vai tomar outra amizade eu não olha aí, cachaça é boa bom mesmo? é bom toma aí, Adriano toma tomo Colibri de campanha famosa costela é mas é bom, viu? é bom, Gabi? mas você come? como? eu sei toma aqui, mas é bom não, não é bom é bom pra daí quem come, mãe? você ou sua mãe? minha mãe nossa, você não come nada chegou o homem aqui, ó e aí, beleza? sejam bem-vindos na campanha olha isso, gente é bem tranquilo, tá? as telinhas já vem toda cebolada e a mandioca vem derretida, velho o Lerci, fala aí, qual é o segredo dessa mandioca aqui? qual que é o segredo aí, Diego? qual que é o segredo aí, Diego? tira a máscara e fala aí, ó na hora que ele comer a mandioca nossa, ele vai saber o segredo é bom? é bom! é bom! Cambuquira acabamos de chegar em Cambuquira Cambuquira é famoso com a da água tem água aqui de tudo quanto é tipo e tem fonte de água com gás natural é isso, né, Leo? isso fonte com água... gás escado direto do chão do chão já direto e essa aqui que nós vamos pegar aqui é o quê? é a ferruginosa ferruginosa é o marimbeiro marimbeiro? isso boa tarde, Leo você tá bom? boa tarde, hein? ah não, quer pra lavar a mão, né? quer pra lavar a mão, caraca olayá, viu, meu? chega ta vida, já dá uma desça logo de cara aqui esse parque aqui é do município de Cambuquira e fica a fonte é aqui mesmo, cara nossa, velho o radiador tá furado aí? tá um calé, Paulo mas é elefro aqui, né, me corte rapaz, isso aqui é vitamina ou o que que é? uai, o que que é isso? parece que eu tô lambendo um cano, pô no fim da pandemia, essa aqui é boa essa aí é acho que o Leo é quase uns 70 metros, então o Leo já dá logo aí eu olhei, tá fazendo aqui gravou o gritinho gravou o gritinho é o gritinho vai, né? o gritinho tá gerado pra porra aqui a gente faz aquela gravação e depois a gente faz aquilo na figurinha no whatsapp vai fazer um meme vai virar meme vai virar meme vai virar meme que inveja, velho tocou no veja vou ver amanhã porque eu vou falar na reportagem uma água boa tá aí, ó mostra água boa pra turma aí, qual que é a água amarelinha amarelinha, né? amarelinha, olha essa aqui, ó você toma essa e depois toma essa aqui pra consertar é, uai não é? é, isso aí essa aqui é pra dar ressaca é porque aí tem desculpa pra vir tomar essa aqui, né? aí tem desculpa pra tomar outra lá também eu dei um rolê numa moto chopper uma 883 toda customizada ela foi preparada como chopper eu dei um rolê nela vem aí eita é ruim de fazer curva isso aqui, velho cara, a moto é muito louca não sei se dá pra ouvir a moto é muito louca, velho qual é a moto touring mais vendida até agora no ano de 2021? já deixa aí nos comentários qual que você acha? que lá, daqui a pouco a gente fala, né? daqui a pouco eu acho que ninguém vai acertar é BM é Harley qual será o modelo também tem que falar o modelo, né cara? fala aí já deixa aí embaixo domingo agora não sei se vocês sabem domingo agora a gente fez ao invés da gente se reunir todo domingo na igrejinha a gente resolveu fazer isso uma vez por mês porque, pô tem um monte de gente que tem compromisso a gente tem e sendo uma vez por mês o Junão vai também porque todo fim de semana o calor que faz lá, né? o calor lá é punk, cara é quente a igrejinha é quente pra caramba apesar de estar no meio do mato ali o lugar é quente pra caramba e foi um encontro sensacional e isso, cara a gente tem que assim cara quanta gente bacana, né Junão? pô pelo amor de Deus, cara quanta gente bacana olha aí olha essa viraga 250 velho que coisa mais linda sabe o Carlão? o Carlão veio toda estrada e deixou perfeita pra mim nossa, cara deixou mesmo eu escutei a moto chegando cara, a moto tá de chorar eu vou mostrar ela aqui inteira pra vocês verem olha olha coisa linda, cara e tá assim tá lisinha, né? você é da onde, Nico? eu sou lá de Jandira perto de Osasco e aí, veio de boa, né cara? veio de boa assim, tranquilo 120 ali, encosta gritando, mas vai, né? ah, grita, mas anda cadê? cadê a máquina? tá ali, ó vamos lá ver La Potenza aqui, ó tudo visitante, ó olha que legal, tô com o radarzinho o chedão, o cara tá nervoso, velho já gravei ela, já mostrei tem história isso aí antidepressivo isso aí é o melhor remédio de antidepressão é ou não é? é melhor melhor essa aí, La Poderosa Rolefield La Poderosa Rolefield é cara, botou uma bolinha porque muda a vida muda ou não muda? muda não, eu vou fazer rio do rastro vou fazer rastro da serpente vou fazer tudo igual ah, não, já tá preparadinha para o rolê até o final do ano quantos quilômetros tá? agora fez 3 mil 3 mil? 3 mil e 380 tá zero tá em lua de mel ainda lua de mel ainda nem brigamos ainda tomara que não brigue tomara que não brigue tomara que não brigue é o coxinha mais Harley do que eu já vi eu tenho alma de Harley mesmo é mesmo? só que você tem bom gosto né? eu tenho bom gosto conta a história pra ele do dia que a gente foi lá na Serra da Macaca é fala pra ele ele chamou os caras de BMW ele chamou os caras de BMW e não cumprimenta ninguém cara, eu não entendo o porquê os caras viraram um best friend cara ficaram atrás da gente sempre inteiro você falou por isso que eu ando com o Harley não fala nem com o outro Beamer não fala nem com o outro Beamer nada caraca nada conta depois que a mulher veio falar com a gente virou... parecia amiga é mesmo? muito tempo faltava só beijar e abraçar e quem pilota melhor? não sei ela mulher mais cuidadora mulher mais cuidadora que legal então quer dizer low rider você pegar um tiro longo de viés você fala agora toca você um pouco que eu vou dar uma descansada aqui atrás tranquilão tranquilão eu fui pra Brotas e ela pegou um pedaço pra mim e você confia? 100% melhor que eu você ta vendo? agora vai lá pra trás fala a verdade ali que ela não ta vendo tá vendo quer que pilota pilota bem eu sei se não pilotasse você não ia arriscar nem a pau rapaz rapaz bom primeiro que é a melhor Harley de todas você sabe né Heritage é a melhor Harley de todas e aqui ó Evolution a tua aí é o que? não é a melhor de todas? a carburativa olha aí ó é cara a dele é do Elvis ainda essa aqui é uma Evolution carburada e essa aqui ó essa aqui é 88 ou é 96? 88 88 5 marchas 1450 e viu? e a quinta marcha todo mundo acha que grita é nada a quinta marcha dela vai lisinha também né cara? lisinha muito boa boa pra caramba é uma moto bem equilibrada é eu acho na minha opinião eu falo os caras que é eu acho a Heritage é a melhor Harley cara que ela é boa na cidade é boa na estrada sim sim excelente gostei eu sou suspeito de falar porque eu só ando com ela é você faz tudo com ela é tudo você não fica aí e aí o corredor é uma beleza por causa desse seguidãozinho então isso aqui vai ao meio 16 também viu? mas você não fica com ah eu não vou economizar minha moto economiza carburada tem que andar tem um pedaço de arame é fica na estrada né não fica não fica nós saímos ontem de São José rodamos aqui o Jundiaí e fomos para a senhora nossa os bichos aqui vai andando de boa vixi ei Marito vamos parar é o Bravo aqui tive que visitar ele ah cara que bom caraca tá bonito esse chadão aí velho você veio me cobrar eu não tô devendo eu tô devendo pra alguém Marquinhos não pode passar a dever já não você é louco pelo amor de Deus eu já fico com a câmera porque se o cara for me atirar tá aqui ó já tá gravado já tá gravado legal bem vindo aí velho show de bola vamos conhecer você aí deu certo nós vamos fazer a foto agora com a galera todos de não chegou nós vamos fazer a foto 2020 por causa da pandemia teve uma queda absurda na comercialização de motos e tudo né porque tá todo mundo dentro de casa então começou a dar uma queda 2021 acelerou o mercado de moto tá em franca expansão por que que não tá vendendo mais moto hoje porque não tem moto né Gilão você acredita não tem moto pra vender não tem moto pra vender moto zero por falta de componente as montadoras estão paradas esperando o componente eletrônico pra montar moto e atender a demanda e como vocês sabem a gente mora no Brasil o Brasil é terceiro mundo e aqui não é prioridade pra eles não é então eles vão atender primeiro primeiro mundo e depois vem pra gente mas o mercado de lógico o mercado de motocity que se envolve as baixas cilindradas as cg as phaser 125 150 160 tá arregaçando de vender são as motos que mais vende a ronda você sabe tem 80% do mercado de motocicleta aqui no Brasil a yamaha vem em segundo lugar com 12% e imagina você eu acho que você não vai acertar nunca qual foi a moto touring mais vendida nesse ano? segundo a fenabrave a ultra cara a ultra limited foi a moto mais vendida até agora com 236 unidades é a touring mais vendida cara dando um banho de lavada nas outras se classifica como moto touring motos de alta cilindrada para percursos longos e distancias longas então road glide ultra as bmw gt gtl né são as motos que são consideradas motos touring que tem aqui no Brasil a gold wing né são as motos touring de mercado tá vendo esse telefone aqui? é meu microfone cara o microfone quebrou estamos de telefone aqui para fazer o vídeo essa aí é a notícia bombástica legal né tá vendendo bem e tudo uma moto cara mas vocês já viram eu rodei com ela aqui tem um até as coisinhas boas e ruins a gente fez um vídeo eu vou colocar aqui na descrição que daí vocês vão saber tudo meu garupa foi junto ali né deu um rolezinho nela e aí vocês vão ter mais informações o domingo na igrejinha vocês viram né cara isso aí cara é a gente fala assim a força que vocês dão pra gente é espetacular gente tinham mais de 100 motos lá no domingo a gente nem divulgou direito a gente divulgou na verdade mais pra pros loucos né a galera mais chegada e veio gente cara veio gente de tudo quanto é lugar São José dos Campos Rio de Janeiro o André veio do Rio cara com a família toda meu veio gente de putz cara área 19 que a gente fala os loucos da área 19 né Pirascaba Campinas Sumaré Hortolândia meu gente de São Paulo pra caramba da Baixada Santista cara do ABC meu veio gente cara isso aí só e ajudaram doando os alimentos também que foi uma coisa bem bacana pra que a gente acaba ajudando a comunidade lá da igrejinha paróquia né e pô o pessoal fica muito feliz e a gente fica muito feliz de saber que todos vocês estão com a gente né Junão que tem louco pra caramba aí velho isso aí deixa a gente muito satisfeito muito orgulhoso cara e de tá com essas pessoas aí todos os amigos que a gente tá fazendo por aí cara quanta gente bacana se envolvendo assim não tem bandeira então você vinha lá meu Falcão Carpidinha Abutre cara insano tá todo mundo junto cara porque a vibe da galera é andar de moto e ser feliz né então isso aí é um negócio que deixa a gente muito satisfeito muito feliz cara valeu aí obrigado por todo mundo que tá com a gente aí cara valeu mesmo e esse GALOSCONDES Ô! 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 Eu tenho que dizer muito pra você, né? Ai, que legal! Que legal! Nós vamos fazer o batismo, velho! Vamos batismo! Agora vamos correr! Vem embora, meu irmão! Viga! Gostou! Viga, louco! É louco! É louco! É louco, é louco! Viva! Viva! Fira! Viva! 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 Caraca, os loucos aí, meu! Tchau!